Hello, como é que vocês estão? Eu juro que eu pensei em não começar a live com essa música tocando, mas eu não resisti. Eu peço novamente desculpas, já de maneira antecipada, por colocar essa música. Peço desculpa, peço. Com arrependimento? Não, sem arrependimento. Porém, venho me desculpar. Isso que é música. Chororó, melhor agudo do que metade das K-popers, que existem, tá? Então, não há dúvida do que jogar. O de eco. Eu sou a favor de remover a passiva do Yasuo. Leandro, por favor. Nossa, tá brincando. Eu não fiquei com mana pra ultar. Nossa, eu não creio que faltou mana, maluco. É porque eu falei maluco, eu não falo maluco. Eu calculei a experiência do Minion, ok. Pegarei 6. Só faltou a mana. Importante. Bom, ainda bem que eu vim com isso aqui, porque os ônibus vão ser mandatórios nesse jogo. Entendi. Tá bom. Aí é complicado mesmo, né? Não tem o que fazer, não. Aí as coisas são difíceis. Mas eles têm uma compra muito boa. Só teamfight. Olha, se a gente quer, esse jogo vai ser o comeback do Millennium. Eu acho que ela morreu. Pior é que a gente até tem um combo da hora. Se a gente conseguir encaixar, dá pra fazer algo. Ai! Ainda estamos absurdamente atrás, especialmente do Yasuo em experiência. Vamos ver qual vai ser a build dele. Se ele fizer full dano, é melhor pra gente, eu acho. Porque daí a gente tem chance de matar ele na side. Se ele fizer aquela buildzinha de Sterak, eu acho que já fica um pouco complicado. Cabe-se aqui Eu ainda não vou Não é possível que tenha esse negócio ainda, esse lobo? Aff... Tá um pouco feia a coisa. Nossa, é todo mundo com zero de vida. A vitória vem. Yas morreu, Renek não pegou a kill. Eu vou dar B porque vai que a gente consegue uma luta boa ali. Luta boa. Você foi errado, né? Se a gente não tivesse o Rakan, ia ser muito difícil esse jogo. Quer dizer, vai ser difícil, óbvio, mas seria bem mais difícil se a gente não tivesse o Rakan. Porque o Rakan consegue dizer quando a gente vai lutar. A Rakan define o início de uma luta. Nossa, se você tivesse morrido ali, ia ser incrível. Nossa, se você tivesse morrido ali, ia ser incrível. Nossa, se você tivesse morrido ali, ia ser o Rakan. HE JOINED Ele... Ok, eu acho que é um pouco arriscado, mas é só Alessandra Quando os deuses não querem que você morra Teoricamente a gente tem que levar as T2 com isso Eita, tô dando engage Eita, deu de Lissandra Ai meu Deus Não dá para correr Não dá para correr Não dá para correr Meu Deus Vamos em nível, que jogo intenso Sempre há esperanças Sempre há esperanças Não existe jogo perdido Nossa, foi intenso Desculpa não ter falado nada no meio do jogo Mas estava complexa a situação Não estava simples não Eu vou honrar o Hakan Se não fosse o Hakan, a gente não conseguiria lutar Não está nada no meio do jogo Não está nada no meio do jogo